Bom dia, pessoas. Hoje eu tô numa preguiça, mas numa preguiça, mas numa preguiça ali também. São três, vai dar três horas de tarde. Eu já levantei, só que eu deitei de novo, não comi nada hoje ainda. Eu vou, tô meio dolorida aqui, eu vou lavar meu cabelo hoje, pintar minhas unhas também. Mas agora eu vou de verdade, vou de verdade. E é isso. Depois eu vou descer, fazer, lavar prato, faz uns três dias que eu não lavo prato, mas eu também não comi muito em casa. Vou fazer almoço, no carro, almoço barra jantos, vou pegar aqui, lavar meu cabelo agora e já vou pegar minha roupa pra... Tá meio friozinho, né? Vou pegar já minha roupa pra... Depois do banho, né? O frio que tá. Vou usar um vestidinho, eu acho. E o minha jacatinha, minha jacatinha. Meu moletom. E é isso, vou tomar banho agora. E ontem eu não gravei vlog, soltei vídeo de... Batom. E... Botar meu moletom, maravilhoso. Soltei vídeo de batom e é isso. Tomar banho, lavar o cabelo. Que ontem eu dei um... Eu saí, né? Ai, peraí. Ontem eu saí... Daí eu dei uma chapinhada nele. Mas ele tá podre de sujo. Então eu vou lavar ele hoje mesmo. Assim, tá cheiroso. Não tá... Tá com cheiro de limpo e tal. Mas eu tô sentindo a raiz mais sujinha, sabe? Então eu vou lavar ele. Banho. Vou tirar aqui. Acabei de tomar banho, lavei meu cabelo. E agora eu vou descer lá pra cozinha pra lavar os pratos. Faz tempo que eu não lavo. E vou fazer isso e vou pensar no que eu vou comer. Mas já tá bem tarde, assim. Hoje eu vou fazer a unha também, que tá... Tá ridícula, muito ridícula. Gente, eu tô num vício. Num vício não, assim. Tô num... Numa vontade de comer pão misto quente. Misto quente. Tô, tipo assim, fissurada. Mas... É... Vou lavar o prato aqui, ó. A montanha de prato que tem pra não lavar. Vou lavar. Depois eu vou mostrando pra vocês. Não vou lavar roupa hoje não, porque não tem muita. Preciso cortar grama. Vou ver se eu faço isso amanhã. Hoje não vai rolar. Mas eu vou lavar os pratos aqui. Preciso lavar aqui. Tô com essa blusa giga, que eu adoro, ó. É... Ela fica muito, me esquenta bastante. Então eu adoro essa blusa. E vou... Guardar aqui a panela de arroz. Porque ontem à noite eu fiz arroz. Mas eu vou lavar esses pratinhos. E aí, gente? Será que vocês estão sujas hoje? Acho que não. Acho que hoje vocês estão limpinhas. Estão limpinhas. É... E aí? Como é que tá? Viu vocês? Como é que vocês... Estão lidando aí com o Instagram? Com esse negócio aí novo do Instagram? Esse aqui tá limpinho. Acho que tá. Com esse negócio novo do Instagram. Que não... Que não mostra mais as curtidas. O que é que vocês estão achando? Eu tanto faço como tanto fiz. Eu nunca tive muita curtida mesmo. Então, tipo... Tanto faz. Tanto faz pra mim. Meu Instagram, ele é meio paradinho. Às vezes tem vezes que eu posto bastante. E tem vezes que eu não posto nada. É tipo assim. Meu Instagram. Tem vezes que eu posto a semana toda. E daí, ultimamente, tô numa desanimação com ele, sabe? Porque eu nem posto muita coisa. De stories, tem meninas que me seguem lá. Que gostam e tal. Que eu mostro minhas coisas. Geralmente, vídeo de comprinhas eu mostro primeiro lá. Mas, ultimamente, eu tô com preguiça, sabe? Uma preguiça de postar lá as coisas. Tá bem preguicinha. Tô bem preguicinha. Aí, gente. Vou deixar uma aguinha aqui. Que tá sujo. Pra mim, eu tô com fácil como eu tô com fez. Mas, assim. Pessoal que... Vivia, assim, né? Do Instagram. Queria eu viver. Óbvio que eu queria viver do Instagram, né? Quem nunca? Ainda acho ridículo quem critica. Ai, agora... As pessoas vão se ferrar, gente. Deixa o pessoal. Quem tá ganhando, né? Muita gente é preocupada com a vida dos outros, né? É o que eu diga. Mas... É... Eu não tô ligando não pra esse negócio do Instagram, não. Já não... Eu já não postava muito. Já não tinha muita curtida. Pra mim, tanto faz. Pra mim, até melhor. Porque daí eu falo que eu tenho curtida o mesmo tanto de cultura que a Kylie Jenner. Vai ficar... Pra mim, é ótimo. Mas é isso. O que vocês acharam? Eu... Eu... Vi... É... Vi... Respondi também algumas meninas do... Sobre... O... O pessoal aí da internet que eu tenho que fazer, né? Pra ficar... Encher o saco dos outros. Eu... Meu saco não enche. Porque meu saco, eu encho com coisas legais. Coisas porcarias, não enche. Tô lavando aqui o negócio... Aquele negócio de macarrão ainda. Que fiz no final de semana. Hoje já é quinta-feira. Pra vocês verem. Como tinha prato sujo aqui. É que quando eu janto... Tipo assim... Num dia que eu... É... Faço... Uma faxina assim, pesada. Que eu fiz essa semana. Num dia que eu faço uma faxina assim, bem pesada. Eu não costumo cozinhar. Mas assim... Como em casa normal, entendeu? Mas essa semana me deu vontade de comer sushi. Me deu vontade de comer sushi. Daí eu acabei que... O frio do caramba. Essa é uma animação super. Pra você lavar os pratos. Eu não lavei os pratos nenhum. Lava e põe nada. Mas... É isso. Vou dar uma paradinha aqui. Porque senão vai ficar aí pra sempre. A gente conversando... Pra sempre, garotinhas. E... E é isso. Hoje deu uma esquentada, né? Hoje é quinta-feira. Acho que eu vou soltar esse vlog hoje mesmo, tá? Quase na real. Real, real. Porque como hoje não teve vídeo, hoje eu ainda não postei vídeo, né? Então eu soltar esse vlog hoje. Tô pensando... Lavei meu cabelo. Geralmente, quando eu lavo o cabelo, eu deixo ele secar naturalmente. Até o outro dia. E no outro dia eu faço chapinha quando ele tá totalmente seco. Eu faço isso no meu cabelo. E toda semana eu passo... Eu passo hidratação, né? Eu lavo ele geralmente uma vez na semana. Se eu vou pra academia e suo muito, assim... Aí eu lavo... Eu sinto a necessidade de lavar umas duas vezes. Mas geralmente eu lavo meu cabelo uma vez na semana. E foi isso, tipo, a vida toda. Não a vida toda. Quando eu morava em Recife... Isso já tem sete minutos. Não fala assim. Quando eu morava em Recife, eu lavava meu cabelo todos os dias. Não, eu não lavava. Eu molhava. Eu lavava meu cabelo mais ou menos de três em três dias com shampoo e tudo mais. Mas eu molhava ele todos os dias. E... É... Porque lá é muito quente. Muito quente. Hoje em dia... Eu não faço isso. Porque eu não sinto mais a necessidade. E também porque naquela época não existia... Chapinha era coisa de gente de rica. Então... Não existia... Condição de comprar uma chapinha, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, eu vou pra Jesus pela glória da chapinha. E... Aí eu lavo ele uma vez na semana e faço a chapinha. Uma vez na semana também. Às vezes, feito ontem, eu saí e daí eu dei uma molhadinha essa semana nele quando eu tava tomando banho. Bingo! Bingo! Aí eu não... É... Aí eu não... Aí eu fiz uma chapinha em cima da outra, sabe? Mas eu sabia que eu ia lavar hoje. Foi só pra sair com o cabelo bonitinho ontem. Que feliz. E é isso. Tô... Fazer as cores aqui. Vou já desligar e enxugar pra tirar. Porque senão vocês vão ficar aí pra sempre ouvindo minhas ladainhas, né? Vou fazer semes suquentes. Na verdade, misto não, né? Porque não tem... Ai, tem um... Misto não, porque não tem presunto. Só tem peperoni e salame. Só que eu não quero pôr. Não quero pôr nem peperoni nem salame. Isso aqui eu tenho que guardar. Eu tenho que deixar a tampa desse... Será que deu certo, gente? É que essa tampa não é daqui. Mas tá bom. Isso aqui é linhaça dourada. É... Vou fazer meu chá aqui. E daí... Tô fazendo aqui um misto. Vou almoçar misto. Misto de queijo só, tá? Então... Não é misto. E aqui tá o ovo, ó. Tem que guardar esse ovo. Já lavei os pratos. Aí eu tirei uns aqui. Temperei o frango que tava... Tá aqui temperado. Tô deixando pegar o saborzinho. Vou lavar esses prateios daqui a pouco. E deixar um pouquinho escorrer daqueles pra... Escorrer depois. Ai, gente. Eu não consigo abrir aqui. Pera aí que eu não tô conseguindo abrir. Agora deu certo. Ó. Colocar aqui. E é isso. Ai. Vou com papel na boca. E vou comer com um suquinho. Eu uso... Eu gosto dessa marca aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pegar. Tem que ir. Essa biscote. Esse aqui é integral. Multigrãos. Eu gosto desse aqui. E tem pouquinho. E... Ele é muito bom. Parece um pouquinho docinho, sabe? Mas ele é muito bom. Ó. Já tá pronto. Provavelmente. Tá pronto. Eu só vou desligar aqui e tirar. E é isto que eu vou comer. Agora no almoço. Barra. Café da manhã. Barra janta. E com suquinho. Esmalte, ó. Cortei minhas unhas bem curtinhas. Aí. Deixa eu pausar ali que eu tô assistindo o vídeo. Aí eu tô pensando. Peguei esses dois esmaltes que eu ainda usei. Não usei. Eu gosto de usar esmaltes, assim. Que eu nunca usei. Porque se não, eu uso só um. Aí tem esse aqui, ó. Que é o Caputino da Risqué. E esse aqui é o de volta na moda. Da... Essa coleção nova Impala Retro. Tô em dúvida, gente. Qual vocês acham que eu devo pintar? Eu acho que eu vou pintar com o Caputino. Porque esse aqui eu comprei recente. E o Caputino eu tenho a mais tempo. Comprei. É. Vou pintar com o Caputino. Geralmente, nas unhas, eu nem... Eu só tiro a unha. Passo esse aqui como base. Já vou tirar até aqui. O de sempre, né, gente? Passo esse como base. E essas gotinhas secantes da... Aquele seberenice. Pra secar mais rápido. Aí eu já deixei o frango lá fazendo. E eu tiro com essa acetona aqui da beira alta. Que vende no mercado. E eu gosto bastante. Tô fechando aqui, mas... Mas é assim, ó. Maravilhosa. Tô assistindo. Tô aqui na sala. Tô assistindo o vídeo. Eu tava aqui pensando um negócio. Que é bem realidade. Tipo, eu penso em um monte de coisa. Nada a ver. E eu... O que é isso? Sei lá. Aqui é a manchinha da espinha. Eu penso em um monte de coisa nada a ver. Em algumas coisas... Tipo, umas coisas nada a ver, assim. Que se usa na minha mente, assim. Do nada. Eu tava pensando aqui. Tipo, todo uma... Ah, pintei a unha, ó. Daquele caputino, ó. Acho, doce de leite. Não sei. Eu da... Arrisquei. Eu tava pensando aqui. Tipo, todo maquiador faz maquiagem pra aquelas modelos lindas e tal. Tipo, usa aquelas modelos que tem a pele perfeita. E tem a pálpebra, tipo, gigante pra fazer o olho. Mas, gente. Eles fazem isso pra quê? Pra divulgar o trabalho, né? Mas pensa comigo. Nada melhor. Ele pegar uma pessoa real. Aquela que tem a pálpebra mais gordinha. Aquela que tem a pálpebra mais com ruguinhas. A que tem pouco espaço. A que tem a pele com acne. A que tem a pele seja de buraquinho. A minha tem uns buraquinho aqui. A que tem a pele manchada. Por que que ele não pega? Às vezes eu vejo uns que fazem com a pele, tipo, bem manchada. Tipo, alguma pele... Mas, geralmente, não é no Brasil. É só gringo. Porque seria mais fácil divulgar um trabalho assim. Vocês concordam comigo ou não? Eu pensando nas coisas. Tipo, eu pensando nas coisas nada a ver, né? Nada a ver, mas tudo a ver. Porque seria mais fácil divulgar. As pessoas iam ver que ele ia estar fazendo um trabalho numa pessoa real, assim, dia a dia, né? Dia a dia. E daí... Tipo, uma pessoa que tem umas bocheças, a cara mais gorrosinha, a bolsa são feituéu. Eles sempre usam aquelas meninas com a pele perfeita, o nariz fininho, a sobrancelha. E, às vezes, ainda fala assim. Teve uma vez que eu vi um, tipo, uma pessoa procurando uma modelo, aí tava assim. Por favor, modelo com a sobrancelha feita. Gente, mas, às vezes, não dá. As realidades não são usantes. Não é essa, não. Vocês concordam comigo? Ou não? Eu tô ficando doida, doida. Eu só passei uma camada, ó, do esmalte. Nem passei outra. Isso aqui é a perebinha lá que eu cortei com a faca. Eu tô aqui, já são 10 horas da noite. Eu já jantei. Eu tava com vontade de comer arroz. Gente, eu tô com vontade de comer só porcaria. Tipo, não é porcaria, mas... Eu comi arroz com peixe. Comi arroz com peixe. Aí, tô aqui no sofá assistindo uns vídeos, dando uns pesquisados nas coisas, na internet. Mas eu acho que eu já vou finalizar esse vlog aqui, porque daí eu já solto esse vídeo hoje mesmo. Tá bom? Então, é isso. Deixa aí nos comentários. Eu já não mostrei muito, porque eu também não fiz muito. No dia que eu não gravei, que eu fiz. Fui, inclusive, cair na frente do banheiro. Tava meio molhadinho, eu escorreguei e caí. Arrebentei meio joelho. Nesse dia eu fiz bastante coisa, mas hoje eu não fiz muita coisa, não. Só lavei prato aquela hora e... E tá lá os que eu sujei. Não lavei, mas não. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dou um beijo e até o próximo. Tchau!